E Veloso, coloca lá na tela, coloca lá na tela, porque nós temos informação agora com a Rani. Foi outra que eu tive o prazer de ser minha produtora. Deve ter me achado muito chato, né? Porque eu sou reclamão mesmo. Mas onde está? É a melhor repórter de Brasília, indiscutivelmente. Mandaram pra lá, alguns correspondentes, mas que umas duas ficaram, foi doida. E aí, tá aí a Rani, que é realmente, é um sucesso. Passou pela mão do Gordin, pode sair zangado com ele, mas aprende. Sai lapidado, né? Mas um lavrador foi preso depois de atingir a cabeça da neta, de nove anos de idade, com um rapaz, meu Deus do céu, com uma foice. Ele tentava acertar a mãe da bebida. Ali em Vianópolis, no sudoeste do estado do Goiás. De acordo com a polícia, hein, Rani? A polícia militar, o suspeito havia dividido, aliás, discutido com a nora. E a criança entrou no meio. Que coisa, hein, Rani? Boa tarde. Boa tarde, Silas. A você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Pois é, triste esse caso. A criança de apenas nove anos de idade queria defender a mãe. E por isso entrou na frente do avô para tentar evitar que ele atingisse. E acabou sendo atingida ali na cabeça. Silas, ela está ainda no hospital de urgência de Goiânia. O Gol. Não há atualizações sobre o estado de saúde dela. A mãe da menina e também a esposa do agressor pediram medida protetiva contra ele. Ele tem 61 anos, foi preso em flagrante e permanece preso. A polícia investiga o caso como tentativa de homicídio, que foi contra a criança, e também lesão corporal. Enquadrado ali também na lei Maria da Penha contra a esposa. A polícia, quando chegou no local, essa, a polícia militar, constatou que também a esposa dele sofria violência doméstica. Eles tinham brigado antes. Como você falou, ocorreu em Vianópolis, no sudoeste de Goiás, na última sexta-feira. Ele continua preso, a criança, em estado delicado, no hospital de urgência. E a polícia civil investigando esse caso. Mais uma discussão de família, né, Silas? A gente ainda não sabe o que motivou esse senhor a fazer isso. Ele não teve o nome revelado, que acabou em uma tragédia e pode acabar a morte dessa criança. Silas. É o único lugar onde a polícia militar não pode estar. É bem de casa. Esses crimes familiares, não tem como a gente ter um policial em cada casa. Então é um crime imprevisto. Porque imaginemos, e imaginamos, que a família deve ser o seio da paz. Que ninguém vai matar ninguém dentro da sua própria casa. Mas, infelizmente, tem crescido os crimes dentro de casa. Mas você lembra o que Jesus disse, né? Pai vai matar a mãe, filho vai correr pra cima de pai. Jesus disse isso, ele disse, tudo que sim. No fim dos tempos, Silas, será que já é o fim? Não, e ele ainda disse. Quando vê isso, não ache que está tão próximo. Ainda precisa acontecer muitas outras coisas. Então, eu só quero que ele me dê um tempozinho mais. Até 70, tá bom pra mim? É, esse vinho que eu tomo, 70, tá bom pra mim, né? 70, 70... Até 70 anos, na TV ensinando um monte de geração. É, já tenho ensinado as minhas gerações. Com a minha netinha agora, deixar eu cuidar dela até os 70 anos de idade. Boa tarde, minha querida Anny. Você tem 73, Silas? Está conservado, viu? 53, minha filha. Você já ouviu que você é da minha escolinha. Você foi minha produtora e virou esse monstro da comunicação. Eu tenho muito orgulho de você aí. Da forma que você entra, você dá um bairro em todo mundo ali no Agora, viu? É, um bairro. Foi a primeira, a minha primeira função na TV. Acredita, Silas, eu agradeço pela experiência que eu passei com você. Eu era reclamão, né? Todo respeito é o mais importante.